Um drone lançado do Líbano neste sábado tinha como alvo a casa do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu. De acordo com o gabinete do premier, o ataque contra a residência privada de Netanyahu, em Cesareia, uma cidade costeira no centro do país, não deixou vítimas, acrescentando que o primeiro-ministro e sua esposa não estavam no local. O exército israelense indicou que o drone atingiu uma estrutura, sem esclarecer se esta fazia parte do terreno da residência. Mas ao norte, na cidade portuária de Acre, um homem de cerca de 50 anos morreu após ser atingido por estilhaços. Sirenes soaram em várias partes de Israel neste sábado, com o rei Esbolá confirmando o disparo de foguetes contra a região de Haifa, o principal porto do norte do país, assim como contra Safed. O sistema antimísseis teve bastante trabalho para repelir os segundo autoridades israelenses, pelo menos 115 projéteis, lançados ao longo do dia pelo movimento islamista para o Irã. O grupo também atacou uma base militar e, em resposta, segundo afirmou, às agressões israelenses no Líbano. Várias regiões do território libanês foram alvo de ataques por parte do exército israelense. Ao norte de Beirute, um bombardeio contra uma importante rodovia deixou dois mortos. O subúrbio ao sul da capital, Reduto do Hezbolá, voltou a ser atacado após Israel ordenar que os moradores deixassem a área. A agência oficial de notícias libanesa, Anne, também relatou quatro mortos em outro ataque israelense, incluindo o prefeito do município de Somor. Desde o início da guerra na faixa de Gaza contra o Hamas, em outubro de 2023, Israel também troca hostilidades com o Hezbolá. A partir de setembro de 2024, as forças israelenses deslocaram a maior parte de suas operações para o norte, intensificando os bombardeios no Líbano e lançando operações terrestres contra o movimento islamista libanês para o Irã, aliado do grupo palestino. O'll Aegis O O O O O